Meus caros amigos, eu vou mudar o nome do meu negócio. Não vai ser mais caçador de carros, agora vai ser caçador de naves. É, só quero trabalhar com nave espacial agora, ó. Acabei de me deparar com uma aqui, ó. O que vocês acham desse carro aqui, meus caros amigos? Citroën C4 Picasso, esse daqui da última geração. Que nave! Que nave, meus amigos! Que nave, é aquele negócio, ó. Dá vontade de fazer mais filho, ainda mais esse que é sete lugares, né? Esse daqui é o grande C4 Picasso. É o grande C4 Picasso, tem o C4 Picasso com cinco lugares e esse daqui que é o grande. Dá vontade de fazer mais filho, hein? Ainda mais nessa cor, nesse vermelhão. Coisa linda, hein, meus caros amigos? Bom, eu estou aqui no meu amigo Tarcísio da Veneto Studio. Vim aqui tomar um cafezinho com ele. Estou aqui com o meu cortão. Vim aqui de passagem tomar um cafezinho. E me deparei com esta nave aqui. Falei, pô, merece vídeo para o canal, hein? Provavelmente tem vídeo desse carro no canal do Tarcísio. Que acabou de bater um milhão. Olha só que beleza, hein? Eu vou falar para ele guardar isso aqui, ó. Ó, um milhão. Vou falar para ele guardar isso aí para me emprestar daqui uns 20 anos. Quando o meu canal bateu um milhão. Show de bola, Tarcísio. Parabéns, meu amigo, parabéns. E vamos lá mostrar todos os detalhes e as curiosidades desse carro. Olha, tem coisa para mostrar, viu? E para começar, vamos falar aqui do design. Este daqui é um dos primeiros carros a apresentar esta solução de ter o conjunto ótico e o pisca aqui na parte de cima, né? Que acaba parecendo uma sobrancelha em cima do olho principal do carro, né? Então este daqui foi um dos primeiros, né? Este e o Jeep Cherokee. E hoje a gente sabe que é uma solução que muitas marcas acabaram copiando, redesenhando, né? Hoje tem vários carros com esse mesmo estilo. Mas este C4 foi um dos primeiros. E é bonito, hein? Eu acho que o que ajuda muito aqui é esta cor, viu? Olha só. É ou não é uma nave? Bonito demais, né? Vamos ver aqui os pneus. 205, 55, aro 17. Freios a discos ventilados aqui na dianteira. Aqui na traseira, discos sólidos. Pneus aí da Michelin. Este é um carro que já passou pelo tratamento aqui da Veneto, né? Por isso que ele está com esta pintura brilhando, brilhando, brilhando. Que coisa linda, hein? Dá para ver aí? As lâmpadas do teto. Olha como elas refletem. Não fica um holograma na pintura do carro. Impressionante, né? Impressionante. Para quem gosta de manter o carro, né? Quem gosta de manter o carro bonito. Este serviço de estética é uma boa, né? Tem câmera aqui no retrovisor. Será que tem lá na frente também? Eu não reparei. Vamos ver se tem alguma câmera aqui. Tem, assim. Olha que legal. Tem câmera aqui na frente. Então é um carro que tem câmera 360. Muito legal. Olha o teto. Todo de vidro. Aquele teto solar panorâmico. E essa lanterna traseira, hein? Que obra de arte. Olha que coisa linda. Ela é espelhada ali na parte interna. Nossa, que peça linda, hein? Aqui provavelmente é a seta, né? Olha onde fica a luz de ré desse carro. Aqui embaixo. Ah, deve ser aqui embaixo. Deve ser essas duas aqui. Mas que peça bonita, hein? Aí, ó. Picasso. O Grand C4, o Picasso e a câmera que tem aqui na traseira. Bom, tem dois banquinhos extras aqui, né? Como eu disse, é um carro de sete lugares. Mas são banquinhos mais voltados para crianças, né? Dá para ver bem que são bancos estreitinhos, né? O espaço ali para a perna também. Obviamente que não é dos melhores. Assim como a maioria dos carros... Dos carros de sete lugares, né? Isso aqui ficou caidinho. Mas são bancos individuais, ó. Aqui atrás, né? São sete assentos individuais. Que bacana, né? Que bacana. Cinto de três pontos. Tomada 12 volts. Tem iluminação aqui no teto. Porta-copos. E aí, esse nicho aqui, né? É para guardar o banco quando quiser utilizar apenas os sete lugares. O banco fica ali escondido. Tem até o desenho aqui que mostra, né? O banco que fica aqui deitado. Aqueles da frente também podem deitar, né? Você tem a opção de ficar cinco lugares, dois lugares. E aí, vira um furgão. Olha só que legal, né? A lanterna, ela sobe junto com a tampa. Bacana, né? Mas pelo que eu estou vendo, não tem fechamento automático. Não estou vendo nenhum botão. E pelo jeito, é isso mesmo. Isso aqui é uma lanterna. Olha que legal. Que bacana, né? Então, ela tem a função de iluminar aqui o porta-malas. E também ser uma útil lanterna. Legal, né? Bacana. Imagino que ela carregue. É isso mesmo. Ela tem aqui os conectores. E ela acaba se carregando aqui, né? Sensor de estacionamento. Vou mostrar aqui a parte de baixo. Eu acho que esse daqui... Esse daqui é de estacionamento. Será que esse daqui é... É de aqueles que estacionam o carro sozinho? É, é esse mesmo. Tem aqui na lateral. Então, é isso. Ele faz aquela leitura do espaço da vaga. É o Park Assist, né? Não sei como que chama o da Citroën. Mas popularmente, o pessoal chama tudo de Park Assist. Bom, a suspensão aqui atrás. Estou vendo que é um eixo de torção. Estepe. Olha que belo silencioso, né? Eu imagino que seja de inox, alumínio. Bonito, né? A maçaneta, ela é preta. É isso mesmo? Ou é reflexo? Não, é isso mesmo. Ela é preta aqui na parte de baixo e cromada aqui na parte de cima. Bacana, né? Aqui o lateral de porta traseira. Isso aqui é couro. Couro também, couro sintético, né? Material emborrachado. Cortininha. Para proteger a criançada do sol. Olha que legal isso aqui, ó. Tem um desenho aqui de uns risquinhos, né? Tudo pensado aí nos mínimos detalhes, né? Um carro com um acabamento muito bom. Estofamento aqui perfuradinho. Isofix. Carro tá cheiroso, hein? Carro tá bem cheiroso, ó. Saída de ar-condicionado aqui com a regulagem da velocidade. Vamos sentar aqui. Bandejinha. Aquelas bandejinhas iguais de avião, né? Um porta-copos. Meu lanchinho. Ó, tem até iluminação. Caramba, cara. Tem até iluminação. Que legal. Acho que não tá acendendo porque eu tô com o carro desligado, né? Mas tem uma luzinha aqui. Que bacana. Ó, uma telinha. A outra também. Aqui tem a luzinha. E também a telinha. Eu imagino a briga que deve ser pra quem vai sentar nesses dois bancos aqui. Aí já começo até a repensar, né? Eu falei, tem um carro desse dá vontade de ter mais filhos. Melhor não, né? Imagina o cara que tem cinco filhos. Fica um em cada banco. Imagina a briga que vai ser pra quem vai sentar nos bancos laterais pra poder utilizar essa telinha. Que pelo que eu tô vendo, dá até pra colocar um videogame aqui, né? Porque tem aqui as entradas de áudio e vídeo. Né? Multimídia, plug e play. Tem bluetooth. Cara, que legal, né? Carro bem família, né? E aqui tem até um... Tô vendo que seria uma iluminação. Um, dois, três. Tem três símbolos aqui de um fone de ouvido. Deve acender esse fone quando tá em uso. Será que esses fones estão aqui? Eu acho que não, né? Não estão, não estão. Senão estariam na minha vista. Mas pelo jeito o carro oferece aí três fones de ouvido pra criançada que vai aqui no banco traseiro. Ó, apoio de cabeça. É daqueles que dá pra você deitar a cabeça e meio que dormir, né? Queria dar uma seguradinha aqui pra cabeça na hora de virar. E olha o teto. Que bacana. É um vidro fixo, né? Só dá pra fechar a telinha que fica aqui. E vamos agora para a parte dianteira. Que acabamento bonito, hein? Que acabamento bonito. Tudo suave ao toque. Banco do motorista elétrico com duas memórias. Mas olha que banco maravilhoso, hein? Isso é uma poltrona. Fantástico. A tela. O multimídia é igual dos Peugeot e Citroën, né? Com controle da temperatura, né? Do ar-condicionado. Do ozônio. Difusor estiloso. O que nesse carro não é estiloso, né? Olha que painel animal. Tem ali o GPS na parte central. Fica o carrinho ali do lado. Ajuda a condução. 35 mil quilômetros tem esse Citroën. A alavanca da transmissão fica aqui na parte de cima, né? P. Vamos ver como é a operação dela. deixa eu ver como é que é. Acho que é só descer, né? É, só descer. Já foi pro R e aí temos ali a visão na câmera. Como é que faz pra ver a câmera da frente? Não sei. Olhando assim... Ah, tá aqui, ó. Câmera dianteira. Dá pra ver alguma coisa da câmera dianteira aí? Ué, era pra ver o meu Escort ali. Por que que eu não tô vendo o Escort? Câmera 360. Aí é uma câmera que você vê o carro por cima. Câmera traseira. Ok, é o Mercedão que tá lá atrás. Câmera dianteira. eu acho que ela tem uma faixa preta aqui, né? Então eu acho que ela ela pega as laterais. Ela não pega bem de frente. Então eu tô vendo aqui esse pilar e ali o balcão de atendimento. Não estou vendo o meu Escort. Então é uma câmera que ela pega as duas laterais. Diferente, né? E é isso aí, ó. Velocímetro digital. Contagiros tem? Acho que é esse aqui, né? Ou não. Tá zero? Não pode tá zero, né? Vou fazer assim, ó. Tá no R. N. D. E aqui troca manual. Aqui pelos paddle shifts. Vamos colocar no P. Beleza, tá no P. E vou dar uma acelerada pra ver se se isso aqui sobe. Não. Então isso daqui não é o Contagiros. O que que é isso aqui? Zero, dez, vinte. Não sei. Aqui é o marcador do combustível. Tem aqui o carrinho aqui em cima que mostra quem tá com cinto de segurança. Aliás, ele faz uma leitura de quem tá no carro. Só tá a luzinha aqui do motorista. E tá avisando que eu tenho que colocar o cinto. Agora, o que será que é esse zero, dez? Não pode ser o Contagiros. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vou colocar em D. Freio de estacionamento. Ele é eletrônico pelo jeito que eu não tô vendo nada aqui. Deixa eu ver desse lado. Não tem nada. Deixa eu soltar o pé do freio e vamos ver se o carro já vai andar. Não. Não andou. Ah, é aqui o freio de estacionamento. Achei. Agora sim. Vamos ver. Soltei o freio. O carro andou. Continua no zero. Então, sei lá o que é aquilo. Não pode ser Contagiros. Então, aqui é o freio de estacionamento. Aqui pra travar as portas. Destravar. Esse daqui que certamente é o botão pro assistente ali de estacionamento. Deixa eu desligar aqui o ar. Onde que desliga. Desligou. Desligou. Airbag. Com certeza tem airbag pra tudo quanto é lado. Airbag de cortina. Airbags laterais. Regulagem do volante. Tem. Tem aqui regulagem. Tem aqui alavanca. Limitador controlador de velocidade. Controles do áudio desse lado. Sensor de chuva. Sensor crepuscular. Retrovisor fotocrômico. Olha que legal esse retrovisor aqui. Que bacana, né? É aquele pra você ver a criançada brigando porque quer sentar nos bancos laterais. Esse aqui pelo que eu tô vendo ele tem aquele para-brisa zenite. Agora como é que faz pra pra eu colocar esse negócio pra trás? Será que é só... Ah, é só empurrar. É só empurrar. Olha só. É só empurrar. E aí o para-brisa se estende bastante, né? Olha só. Que legal. Em compensação não tem iluminação nos espelhinhos. Mas tem esse recurso aqui do para-brisa zenite que eu acho muito legal. Aqui provavelmente estão os sensores, né? Para acionar o sensor de chuva. Temos aqui alguns botõezinhos de massagem. Certo? E de aquecimento. um, dois, três. Três níveis de aquecimento. Tanto para o motorista como para o passageiro. Um porta-objetos. Balinhas da Veneto. Depois eu vou pegar a minha. Chaveirinho da Veneto. O que é isso aqui? Temos um porta-objetos aqui. Ah, olha só que bacana. o banco do passageiro tem esse apoio aqui para a perna, né? Não sei se dá para regular mais do que isso, mas você fica com a perna aqui. Acho que dá, né? Se bobear, acho que dá sim. Deve ter algum alguma alavanca aqui para levantar mais. E tem também os descansos braços, né? Motor THP. famoso motor Prince aqui conhecido como THP. Essa é a versão europeia, né? Esse aqui é um carro fabricado lá na Europa. Não sei exatamente em qual país. Não sei se é exatamente na França. Ele não teve todas as atualizações. Estou vendo que aqui tem a tampinha para o diafragma. Não sei se já saiu de fábrica assim ou o proprietário desse carro já passou por essa atualização. Bom, e como vocês sabem, esse motor THP é aquele que tem turbo, injeção direta nessa versão aqui com 165 cavalos. É isso aí, meus caros amigos. Vídeo bem completo aí desta nave que eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenham curtido conhecer um pouco dessa nave aqui. Grande abraço! e até a próxima!